Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mestre Babu, o nosso tema de hoje é Essa pessoa tem medo que você se envolva com outro ou com outra Essa pessoa tem ciúmes de você, hein? Vou revelar pra você o nome, a letra do nome das iniciais Do apelido ou também do sobrenome dessa pessoa A energia da mesa hoje é uma energia que eu gosto muito É da Dona Maria Mulambo, tá pessoal? É uma fombogira maravilhosa Então vamos descobrir aqui Tudo sobre essa pessoa que tem medo que você se envolva com outra ou com outro E também vamos descobrir se essa pessoa está com ciúmes de você, ok? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal Para que você receba as notificações toda vez que um vídeo novo estiver no ar Quero lembrar vocês da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo aí, tá pessoal? Resposta é dada no mesmo dia De 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Vocês, como é que estão? Estão bem? Espero que todos estejam bem Espero que todos vocês estejam colocando positividade na sua vida Quando você é positivo, você atrai as coisas boas Positivo ou positivo, ok? Primeiro cristal é o cristal vermelho Segundo cristal é o cristal da cor verde Que são para as pessoas que estão num relacionamento sério Ou já tiveram um relacionamento sério com essa pessoa Já foram casados, casadas, tá? Já moraram juntos Opção 1 e opção 2 são para vocês O cristal vermelho e o cristal verde A opção 3 e a opção 4 são para solteiros Ou para pessoas que já tiveram Que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa É uma amizade nova, alguém que você está conhecendo, ok? Pode ser para pessoas que têm alguém também Mas é alguém que você nunca teve relacionamento sério Só prestar atenção que vocês vão entender, tá bom? Bom, vamos dar início para você que escolheu o cristal vermelho E já teve relacionamento sério com essa pessoa Ou ainda está no relacionamento sério Primeiro eu vou ler para quem esteve no relacionamento sério Já foi casado ou já morou junto com essa pessoa Casado ou casada Traz para cá a sua energia Coloque três vezes o número 7 A palavra ativar Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida Dona Maria Mulambo da Estrada Que é uma entidade maravilhosa Que me deu tudo o que eu tenho Para você que escolheu o cristal vermelho Essa pessoa tem medo que você se envolva com alguém Com uma outra pessoa E tem ciúmes de você Eu vou falar quem é, tá? As letras Começamos com o ar de paus Para você que já teve relacionamento com essa pessoa Essa pessoa quer sim um reinício com você Essa pessoa ainda te deseja Essa pessoa está com a visão diferente, tá? Essa pessoa está pensando diferente De uma forma diferente em você Essa pessoa sabe que Vocês estão distanciados sim nesse momento E isso mexe muito com essa pessoa Para algumas de vocês Essa pessoa pode estar com alguém Ou pode estar tentando ficar com alguém Só que nada deu certo, tá? Essa pessoa não tira você da mente Existe aqui uma energia de desejo, de carinho, de amor E essa pessoa acredita muito ainda Que O desejo que você ainda tem nele ou nela Ou ela ou ele tem em você ainda É o suficiente para uma aproximação Então, portanto, essa pessoa pretende sim Ter uma aproximação Porque tem muito medo que você Se envolva com alguém Que você siga a sua vida, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que sim, vai agir com honestidade Querendo essa aproximação com você Falo pra você Esse ser humano aqui Se afastou de você Sentindo amor Se afastou com você De cabeça quente Tomou decisão com cabeça quente Mas sim Sente amor por você E por isso tem esse desejo de renovação E o fato de você ter ficado com alguém Ou estar querendo ficar com alguém Mexeu demais com essa pessoa Onde deixou esse ser humano com medo Que você siga a vida adiante E deixe ele pra trás Ou ela pra trás, tá? Então, por isso que essa pessoa Vai deixar o passado dele ou dela pra trás Para tentar uma aproximação com você novamente, tá? Claro Pra maioria das energias, tá? Muita gente não entende isso A tiragem não é só pra você É pra muita gente Então você tem que adaptar Que não é toda a tiragem que vai ser pra você Aqui fala que esse ser humano Acredita muito que pode ter essa felicidade com você Porque acredita muito no taco dele Ou no taco dela Sabe que precisa equilibrar as coisas Tomar uma decisão com rapidez Por medo de te perder Como eu já falei Essa pessoa vai ter um impulso mental Que vai fazer essa pessoa se comunicar com você Vai escolher uma direção pra seguir E vai superar qualquer obstáculo Para poder ter essa aproximação com você Falo mais pra você Esse ser humano aqui Está tomando força, coragem Está com determinação de vir até você Sim, algum tipo de correspondência Essa pessoa vai te mandar Alguma coisa relacionada à mensagem Correspondência Essa pessoa vai fazer Onde esse ser humano vai tomar uma posição Pra poder falar pra você O que quer, o que deseja E isso não demora, tá gente? Isso aqui vai ser uma coisa Que vai acontecer com rapidez Essa pessoa vai tomar uma iniciativa Muito, muito pela decisão que você tomou De seguir sua vida de antes Ou alguma foto que você colocou na rede social Ou alguma coisa que você falou pra alguém Chegou até essa pessoa Por isso esse ser humano vai agir Falo pra você Essa pessoa está levando a vida de forma errada Nada está dando certo Você entrou na mente dessa pessoa Seja lá o que você fez aí Ou de repente você simplesmente Resolveu esquecer Jogou pro universo E agora essa pessoa vai querer correr atrás de você Pra você que está junto com essa pessoa Ainda mora junto Ainda está nesse relacionamento Seu relacionamento aqui Vai ficar melhor Por que que vai ficar melhor? Essa pessoa aqui Ela ou ele O medo de perder você Vai fazer com que essa pessoa Demostra mais desejo Demostra mais desejo sexual Mais vontade de estar com você E essa pessoa Vejo esse ser humano aqui Com mais Sabedoria Ou seja Essa pessoa hoje Sabe Que se Vocês se separarem Se afastarem É muito difícil Arrumar alguém com as suas qualidades Com a sua paciência Com a sua determinação Veja esse ser humano aqui Hoje Com mais pureza Essa pessoa está com mais Iluminação espiritual E isso faz com que essa pessoa Pense muito 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 Antes de tomar qualquer decisão Em relação a vocês Existe amor Existe paixão Existe desejo A pessoa sabe que Tem errado De alguma forma Veja esse ser humano aqui Querendo uma renovação Querendo oportunidades Para melhorar A forma de te tratar A forma de De concretizar A felicidade de vocês Essa pessoa aqui Sabe que pode ser Ainda melhor do que é E com isso Vem a estabilidade No amor de vocês Vem a concretização E vem a oportunidade Para vocês Celebrarem Terem felicidade juntos Por quê? Porque esse ser humano Por medo de te perder E por ciúmes Vai fazer uma escolha Que vai beneficiar Vocês dois A escolha que esse ser humano Está fazendo aqui É valorizar o relacionamento De vocês Ser mais amigo Ser mais amiga Demonstrar mais O que sente E Aqui fala Te agradando mais O rei de paus Fala que essa pessoa Está tomando força E coragem Para te propor Alguma coisa Ou para te falar Alguma coisa Que vai trazer De uma certa forma Uma grande mudança No relacionamento De vocês Essa pessoa aqui É o ser humano Que hoje Deseja Construir uma família Com mais clareza Ah, nós já temos Uma família Sim, vai construir O elo familiar Com mais clareza Essa pessoa Hoje quer fazer As coisas diferentes Essa pessoa Sabe que Seu casamento O casamento de vocês Ou vocês Que moram juntos Passou por certas Atribulações Onde vocês Iam acabar Se separando E agora Vem uma estabilidade Mais concreta Para você Escolher o cristal Da cor vermelha Vamos ver as iniciais O nome Da pessoa Do sobrenome Ou do apelido Vamos ver se combina Com você Se a letra Não combinar Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você São muitas pessoas E não tem como O nome combinar Com todo mundo Mas Vamos ver aqui Por isso que eu ofereço A consulta Completa Ou a promoção De cinco perguntas Para você Que escolheu O cristal Da cor vermelha Vamos ver As iniciais Da pessoa Que tem medo De te perder Vamos ver A pessoa que tem medo Que você se envolva Com outro Ou com outra Primeira letra U Segunda letra Letra P Terceira letra O Quarta letra A letra H Quinta letra A letra L Sexta letra A letra Y E a última letra A letra Q Do nome Sobrenome Ou do apelido Da pessoa Que tem medo Que você se envolva Com outro Ou com outra Que tem ciúmes De você Gostaram? Coloque três vezes O número sete Nos comentários Coloque a palavra Ativar Ative a energia Da Dona Maria Mulamba Nos seus caminhos Uma promogira Maravilhosa Uma promogira Que tem a capacidade De trazer Tudo aquilo Que você quer Uma promogira Do bem Maravilhosa Que mudou A minha vida Literalmente Tá pessoal? Bom Participe Das nossas promoções Onde eu Mestre Mabu Respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Nosso whatsapp Está na tela Do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda A sábado Tá pessoal? Via gravação De áudio Gravação De vídeo Ligação De áudio Ou até mesmo Ligação De vídeo E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área Amorosa Ok? Preste atenção No que eu estou Falando pra você Uma pessoa Tem medo Que você se envolva Com outra E está com ciúmes De você Vou revelar As letras iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Pra você Do cristal verde Que já foi casado Ou casada Ou está morando Junto Ou já morou Junto Vamos ver Quem é essa pessoa Que tem medo Que você se envolva Com outra Ou com outra Traz pra cá Sua energia Pra você Do cristal verde Coloque três vezes O número sete Nos comentários E a palavra Ativar Ative a energia Da dona Maria Mulamba Da estrada Nos seus caminhos Bom, vamos lá Pra você que chorou O cristal da cor verde Essa pessoa Provavelmente É a pessoa Que você tem Na sua vida Ou a pessoa Que você amava Começamos aqui Com dois de copas Primeiro eu vou ler Pra quem está separado Essa pessoa Essa pessoa Sim Saiu da sua vida E deseja voltar É uma pessoa Que tem o amor Veradeiro por você É uma pessoa Que não falava Hoje eu vejo Essa pessoa Querendo a sua amizade Para poder Sim Te encontrar Ou Conversar Com você Aonde essa pessoa Tem a pretensão De deixar as coisas Fluírem Essa pessoa Deseja ter uma harmonia Com você Por quê? Esse ser humano Acredita que Com a harmonia Que vocês possam ter Vocês vão se chegar Mais um ao outro E isso vai facilitar O contato Vai facilitar Com que vocês Possam ter Algum tipo De envolvimento Futuro Falo para você É uma pessoa Que vai sim Te mandar Algum tipo De mensagem Vai sim Querer declarar Alguma coisa Para você Essa pessoa Vem até você Reconhecendo Que foi imaturo Ou imaturo Em determinadas Situações Isso vai mexer Muito com você Essa notícia Fresquinha Essa alegria Que você vai sentir Ao receber Esse contato O quatro de ouros Fala que essa pessoa Tem muito apego A você também Por mais que tentaste Viver a vida dele Ou dela Essa pessoa Não te esquece De jeito nenhum E está com Um ponto de vista Diferente O que quer Pelo fato De você Estar se envolvendo Com outra pessoa Fez com que Essa pessoa Acordasse Ah, mas ele Ou ela está longe De mim Há muito tempo Não importa Mas você Sempre estava ali E me engana Esse amor Então agora O fato que você Resolveu seguir Sua vida O espiritual Mesmo fez Essa pessoa Sentir Esse medo De te perder E até ciúmes Em muitos dos casos Falo pra você Se você quiser Você vai ter Uma estabilidade Com essa pessoa Essa pessoa Que vai se aproximar De você Estou falando Isso pra vocês Trazendo algum tipo De notícia Inesperada Uma reviravolta Na situação De vocês Essa pessoa Tem um planejamento De demonstrar A paixão Por você Essa pessoa Tem receio De perder O seu amor De vez E veja Essa pessoa Trabalhando duro Para ter Uma aproximação Com você Uma reaproximação Para que vocês Possam conversar Tudo que essa pessoa Quer hoje É conversar com você E te falar Alguma coisa Que esse ser humano Acredita Que possa mudar A situação De vocês Quatro de espadas Se a pessoa Está fugindo De envolvimento Com alguém Que está Ou que esteve Se a pessoa Está fugindo Se a pessoa Quer deixar O passado Para trás E quer se aproximar De você Se a pessoa Tem muito receio Que você Siga a sua vida E realmente Esqueça Ele ou ela De vez O quatro de copas Fala o que? Essa pessoa Não está bem Você mexeu Com a cabeça Dessa pessoa Essa pessoa Está entediada O entediado Aonde é que esteja E precisa De mudança E a mudança É você Por isso O quatro de copas Fala de uma nova Oportunidade Que essa pessoa Deseja ter com você Que é iniciar Uma amizade Dessa amizade Uma amizade Colorida Até mesmo Um relacionamento Dependendo Da situação De vocês Mas sim Dona Moremulambo Traz a energia Que essa pessoa Tem medo De te perder Tem medo De te ver Com outra pessoa E tem sim Ciúmes de você Por isso Que vai agir Com rapidez Para você Que está junto Com esse ser humano Ainda Mora junto É um relacionamento É um casamento Essa pessoa Te ama Muito Gosta muito De você O erro É que essa pessoa Não fala Mas eu vejo Vocês entrando Numa completude Por quê? Porque essa pessoa Quer sarar a ferida Do seu coração Alguma coisa Essa pessoa Te fez Essa pessoa Sabe que errou E quer sarar Essa ferida Essa pessoa Quer resgatar Porque não imagina Não se imagina Ficando sem você Ou perdendo você Para alguém Isso deixa Essa pessoa Com ciúmes E essa pessoa Quer corrigir isso Ainda Eu vejo Esse ser humano Aqui com mais clareza Mais decidido A fazer Decidido ou decidida A fazer uma escolha Para poder Deixar o relacionamento Suave Eu vejo Essa pessoa Parece que Estava um pouco Afastada Ou afastada De você Mesmo morando junto Mas o medo De te perder Vai fazer com Essa pessoa Equilibra Essa situação Vem notícias Fresquinhas Vem convite Para vocês Saírem Vem mais estabilidade Vem demonstração De carinho De apego Vem declaração Vem um momento De total estabilidade Ao lado desse ser humano Você vai até estranhar Que essa pessoa Vai mudar totalmente Vai demonstrar Que não perdeu O fogo Nem a paixão E vai te convidar Para sair E vai aproveitar As oportunidades Com você Essa pessoa Vai te tratar Com mais carinho Com mais amor Essa pessoa Vai mudar Sim com você Eu vejo Essa pessoa Refletindo E depois Dessa reflexão Essa pessoa É conseguindo Melhorar o relacionamento De vocês Te valorizando Mais como mulher Ou como homem Demonstrando apego Demonstrando carinho Demonstrando que você Ainda está No coração dele Ou dela E querendo uma nova Oportunidade De mudar A situação De vocês Querendo aí Tirar Insatisfação Tirar A estagnação Do relacionamento De vocês Essa pessoa Vai agir Porque não quer Se arrepender De perder você Para alguém Então Essa pessoa Tem ciúmes Seja lá O que você Fez Deu certo Essa pessoa Acordou E vejo Você sendo Beneficiada Ou beneficiado Nos próximos dias Com esse Relacionamento Maravilhoso Que você está Para você Do cristal Verde Coloque Três vezes A palavra A letra Número 7 Desculpa Coloca três vezes O número Número 7 E escreva A palavra Ativar Ative a energia Da Dona Maria Mulambo Nos seus caminhos Vamos ver As iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Primeira letra Letra N Segunda letra Letra Q Terceira letra A letra T Quarta letra É o W Quinta letra É o I Sexta letra É o F E a última letra De hoje É a letra S Do nome Sobrenome Ou do apelido Da pessoa Que tem medo De te perder Tem medo Que você se envolva Com outra pessoa Essa pessoa Tem medo Que você siga A sua vida E tem ciúmes E tem ciúmes De você Gostou? Participe das nossas promoções Onde eu Mestre Babu Respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Para você Para você Para você que escolheu O cristal da cor amarela Você está conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa E vou falar Para você As iniciais Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que tem medo Que você se envolva Com outro Ou com outra E está Com ciúmes De você Você que escolheu O cristal da cor amarela Vamos ver Eu sou o mestre Babu Tá pessoal Coloque três vezes O número sete Nos comentários E a palavra ativar Ative a energia Da dona Maria Mulombo Na sua vida Bom Começamos aqui Com Uma carta de paus Que no caso É a dama de paus O que é que eu posso Falar para você Aqui Preste bem atenção Essa pessoa Que você está conhecendo Ou já conhece Tem uma paixão Por você forte A pessoa tem sim Desejo por você Tem uma atração Sexual muito forte E essa pessoa Pretende Pretende ter alegrias Ao seu lado Essa pessoa Vê em você Uma oportunidade De envolvimento Essa pessoa Gosta de você Só que Só que é uma pessoa Um pouco devagar Um pouco parada Ou parada Ou para algumas pessoas Esse ser humano Até se afastou Um pouco Só que agora As coisas mudam Essa pessoa Volta correndo Por quê? Está com ciúmes E está com medo Que você dê uma oportunidade Para outra pessoa Então essa pessoa Por isso que vai ter Essa grande virada Essa pessoa Hoje Hoje Essa pessoa Acordou Por quê? Essa pessoa Estava em desacordo Essa pessoa Estava desfocada Tipo assim A hora que eu for Ela me quer Ou ele me quer Agora não O fato de você Não ficar esperando Mexeu com a mente Dessa pessoa Esse ser humano Achava que poderia ter você A hora que quisesse Entendeu? Como agora você Foi esperto Ou esperto E mostrou Que não é assim Que a banda toca Você vai ter Algum tipo de início Com essa pessoa As coisas vão florescer E vocês vão retomar Uma relação Aonde pararam Vão voltar a ficar Ou Ou Vocês vão Iniciar Vão começar a ficar O importante É que vem aí Uma amizade E dessa amizade Vai partir Para outras coisas Eu vejo aí Possível relação Acontecendo entre vocês O seis de espadas Fala pra gente Que essa pessoa Estava afastada Pela mente Não sabia Se ia naquele momento Ou não Como eu falei Achava que poderia ter você A hora que quisesse Bastou você Resolver seguir a sua vida Que esse ser humano Vem correndo O nove de paus Fala que essa pessoa Acredita também Que você goste dele Ou dela Por isso Acredita no movimento De vocês E por isso Vai agir logo Entendeu? Essa pessoa aqui Acredita que está No caminho certo agora Para que vocês Possam dar um passo maior E o cinco de copas Que está terminando O jogo aqui Fala pra gente O que? Essa pessoa Vai agir Pra você Não ficar com ninguém E pra ele Ou ela Não se arrepender Depois Não chorar Pelo leite derramado Essa pessoa Não vai perder você Meu querido Ou minha querida Vamos ver as iniciais Do nome e do sobrenome Dessa pessoa Traz pra cá Sua energia Vamos ver Quais são as letras Do nome e sobrenome Dessa pessoa Que tem medo De te perder Tem medo De se envolver Tem medo Que você se envolva Com outra pessoa E tem ciúmes Vamos ver aqui As iniciais do nome Do sobrenome E do apelido Primeira letra É o C Segunda letra É o U Terceira letra É o M Quarta letra É o A Quinta letra É a letra S Sexta letra É a letra G E a sétima letra A letra K Do nome Sobrenome Ou do apelido Da pessoa Que tem medo Que você se envolva Com outro Ou com outra Coloque três vezes O número sete Nos comentários A palavra ativar Ative a energia Da Dona Maria Mulambo Na sua vida Peça o que você quiser Que a Dona Maria Mulambo Traz Tá bom? Participe da nossa promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda a sábado Resposta via gravação De audio Gravação de vídeo Pelo whatsapp E fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Cristal da cor roxa Não, cristal da cor rosa Pra você Que estava conhecendo Alguém Ou já conhece Ok? E você quer saber Se essa pessoa Tem medo Que você se envolva Com outro Ou com outro Com outra Ou com outro E se tem ciúmes de você Eu vou te falar Que tem Vou te falar O nomezinho As letras do nome Do sobrenome Ou do apelido Bom, começamos Com o três de copas Muitos de vocês Sabiam que essa pessoa Era casada Ou casada Era um triângulo Com a teta Alguma coisa assim Só que essa pessoa Está tomando uma decisão Essa pessoa Quer ficar com você E essa pessoa Tem muito medo Que você se envolva Com outra pessoa E por isso Que vai agir Aqui eu falo Que essa pessoa Entende Que vocês já estão Muito ligados Um ao outro E essa pessoa Vem querendo uma oportunidade De ter um relacionamento Com você De iniciar um relacionamento De ter abundância amorosa Com você A pessoa acredita Que vocês já têm Os sentimentos fortes demais Que dá pra passar Para uma nova etapa Muitos de vocês Vão ter esse envolvimento Com esse ser humano Sim E essa pessoa Não vai demorar A decidir agora Porque não quer Que se se envolva Com ninguém Tem ciúmes O oito de espadas Fala pra gente Que essa pessoa É uma pessoa Que tinha que tomar Uma decisão Mas ficava Parado ou parada Essa pessoa Não sabia o que fazer E essa pessoa Não queria ter conflito Com quem estava Ou essa pessoa Foi casada Ou estava casada Ou casada Pra quem sabe Que essa pessoa Não tem ninguém Porque ela terminou Com alguém recentemente Mas fato é Que essa pessoa Aqui Vai se arriscar Com você Vem a oportunidade De envolvimento Esse ser humano Aqui Por medo Vai se entregar A você O quatro de paus Fala De estabilidade De momentos felizes Entre vocês Essa amizade Vai ter recompensa Vai ter alegrias Merecidas Vocês vão entrar Numa harmonia E muitos de vocês Vão virar sim Um casal Tá É o que está sendo Falado aqui Pela espiritualidade Pela Dona Maria Mulamba Rei de ouro Rei de ouro Estabilidade Segurança máxima Aqui fala Aqui de Conquistas Fala de bons momentos Entre vocês Felicidades Essa pessoa Está chegando Pra ficar Na sua vida Após Uma decisão Que está tomando Vai demonstrar Desejo Vai trazer Pra você Uma renovação Vai se comunicar Com você Você está No pensamento Dele ou dela E esse ser humano Vai querer Sentar com você Pra conversar E muitos de vocês Vão receber Uma declaração Depois dessa conversa Olha que gostosa Salve Maria Mulamba Vamos ver as iniciais Do nome Do sobrenome Do apelido Mas antes disso Participe das promoções Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda sábado Ok? Pessoal Eu sou o mestre Babu Tá? Meu nome é Igor E agora Eu vou revelar Pra vocês Iniciais do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Primeira letra Letra I Segunda letra Letra J Terceira letra Letra F Quarta letra Letra P Quinta letra A letra B E a sexta E a última letra Ah não São sete A sexta letra é o X E a sétima letra É a letra V Do nome Sobrenome Do apelido Da pessoa Que tem medo Que você se envolva Com outro Ou com outra E tem ciúmes de você Um beijo No coração de todos Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like E aí E aí